Vários grupos da polícia militar se deslocaram para os locais já planejados para executar a fiscalização. O primeiro visitado foi esta oficina que fica no bairro Pirapitinga. Aqui foram vistoriados a documentação dos veículos em uso e das sucatas, além de partes do interior dos carros. Nenhuma condução passou despercebida. O Orley, que há mais de 10 anos é proprietário da oficina mecânica, acha importante a operação da polícia militar. Acho bom que regulariza os documentos, a ação e a oficina também. Fica beleza para a gente trabalhar. Segundo o tenente Edson Roberto, comandante da operação, uma grande equipe de policiais foi montada, com o intuito de conseguir vistoriar todos os estabelecimentos que constam na lista. Esse é o quinto ano da operação Impacto realizada aqui em Tuiotaba. Ao todo, 10 locais foram vistoriados. A operação tem como objetivo identificar irregularidades nas oficinas e ela não acontece isolada. Em Tuiotaba nós estamos com 10 pontos, na área do batalhão da região do Pontal Triângulo Mineiro, em todas as cidades também, e na cidade de Uberlândia, ou seja, é uma operação a nível regional.